I, R, S, I, V, A, I, M, T I, A, B, A, I, V, C, I, S, V O que será? Aonde é que eu vim agora? Eu vou cumprir o meu direito De viver nesta nação Pagando os meus impostos É o blues do cidadão A pariguinha do shopping Vai gostida e o petulante Deixa pela escada arrogante Com uma revista de morgador Com um olhar rutilante E eu estou vacuos Perfumando O menino mal corregou Caiu no meu quintal O menino mal corregou Caiu no meu quintal Rebelou pelo telhado E parti o meu estendal Quando será? O meu último blues Quando será? O meu último blues do cidadão É o 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 blues do cidadão Eu vou cumprir o meu direito De viver nesta nação É o blues do cidadão Legenda por Sônia Ruberti